As crenças que a gente tem nos adoecem. A gente, dentro da terapia dos esquemas, a gente trabalha esquemas cognitivos, que são pensamentos. Entender suas emoções, porque elas são sinais. Então, por que você está com raiva? Geralmente, a raiva tem tristeza por trás. E aí tem tristeza que fica crônica, vira depressão. A gente, às vezes, entende que foi o trabalho que adoeceu, os abusos do trabalho, mas, às vezes, a pessoa já foi doente para o trabalho. Então, tem que separar o que é burnout e o que é da própria pessoa. Nós nascemos com uma probabilidade. E se a gente não se cuida, se você pega na família, na nossa família, os nossos casos de adoecimento, que são negligenciados. A gente, às vezes, trata do coração, da pressão alta. A gente é ansiosa. Aqui é tudo ansioso. Tudo se tornou ansiedade. A gente pensou muito assim, né? Ah, porque eu tenho... Ah, você desculpa, porque eu tenho TDA. Então, assim, isso precisa melhorar entre nós. Ah, eu estou com burnout. Nem tudo é burnout. Nem todas as pessoas que estão adoecidas foi o trabalho que adoeceu. Tem trabalho que é abusivo, que é errado e que realmente adoece a pessoa. Mas, às vezes, a pessoa se adoece quando ela não se cuida. Não dá ajuda, mas não é a pessoa. Obrigado.